Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu venho atualizar o vídeo que eu fiz a respeito desse erro, que é esse produto não suporta a opção de envio selecionado. Atualmente existem duas possibilidades que geram esse erro. A primeira possibilidade eu expliquei lá no vídeo que eu fiz no ano passado, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para vocês verem. Agora, a segunda causa desse erro que tem acontecido recentemente é o excesso de produtos no carrinho. E além de causar esse erro aqui, também causa este outro erro aqui, que é limite de peso ou tamanho excedido. Nesses dois casos, essa mensagem está aparecendo porque você, comprador, colocou uma quantidade de produtos no carrinho que somados, quando for colocar tudo dentro de uma caixa, ou a caixa vai exceder o tamanho dos lados que é permitido nos correios, que é 70 centímetros. Nenhum lado da caixa pode ter mais do que isso e a soma dos lados da caixa não pode ter mais do que 200 centímetros. E além disso, não pode também exceder ao peso que é de 30 quilos. Nesse caso aqui, a limitação está sendo em decorrência da escolha do comprador, que está colocando muitos produtos do mesmo vendedor no carrinho e não é possível enviar tudo dentro de um frete, por isso aparece esse erro. Para resolver esse problema, você precisa apenas ir retirando alguns produtos do carrinho até que a mensagem desapareça. Porque na hora que ela desaparecer, então quer dizer que as medidas e o peso já estão dentro do limite dos correios. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON